A pele fica debilitada com o sol forte e o calor do verão. Minha pele no verão fica extremamente oleosa, difícil de cuidar, se eu lavo demais fica ressecada. Fica mais oleosa, fica mais difícil de cuidar. Fica muito vermelha no caso, começa a descascar, fica ressecada. Ela está um pouco seca agora com esse tempo, por causa do sol e tudo mais, mas eu tento cuidar da melhor forma possível. Como às vezes eu trabalho bem exposto ao sol, queima bastante. Sol muito quente, calor, acaba ficando um pouquinho mais escuro. Fica mais oleosa? Sim, também, sol prejudica bastante. Ainda mais nesse verão quente do jeito que está. Nesta estação do ano, a gente sente na pele os danos causados pelas altas temperaturas. Além do protetor solar, que é indispensável, a hidratação da pele também é primordial nos períodos de muito calor. A gente acha que na época do verão, peles oleosas não devem ser hidratadas. Então, o hidratante é super importante. No verão, a gente perde mais líquido pelo suor, pelo calor. Então, a pele deve ser sempre, além da hidratação com água mesmo, que é super importante, que ajuda a hidratar a pele, é a hidratação com cremes. Então, peles oleosas também devem ser hidratadas. Hidratação e oleosidade são coisas diferentes. Hidratação é quantidade de água na pele. E oleosidade é o que a glândula sebácea produz, que é o sebo que dá oleosidade. Apesar da pele do rosto ser alvo desta época, não se pode esquecer do pescoço, colo e mãos, que também ficam expostos ao sol. São áreas de pele tão sensíveis quanto o rosto, que devem ser protegidas também, com o uso de protetor solar diário, assim como se usa no rosto, e também os tratamentos para rejuvenescimento dessas regiões. Porque muitas vezes as pessoas acabam dando muita atenção ao rosto, então a pele do rosto fica muito diferente dessas outras áreas, da região do pescoço e do colo. O que é super importante tratar, porque senão aí você tem um rosto mais rejuvenescido, e aí as suas mãos, o colo e o pescoço denunciam que você não se cuidou direito. As manchas na pele surgem com mais facilidade agora. E segundo a dermatologista Joana Teber Figueira, alguns clareadores são liberados mesmo em períodos quentes. Os tratamentos podem ser feitos durante todo o ano, existem cremes, clareadores, e até alguns tipos de ácidos que não causam tanta irritação, e que não tem problema em relação ao uso do sol, desde que usado o protetor conjunto. Andria Piai, para a Rede Vida de Televisão.